É, pra essa reforma andar, você vai ter que entrar de ajudante na história, porque eu não sei, não. Deus me livre, Deus me... Ti, Deus me livre, tá? Obra que nem sogra quando chega na casa da gente, né? Fica eternamente, Ti. Agora, eu tô achando uma coisa muito estranha, sabia? Ó, esse pedreiro aí, esse cara aí, não sei, não. Acho que... Ó, acho que aí tá levando algum por fora, hein, Ti. Porque... Dá uma olhada. Só tem entulho, a casa inteirinha só tem entulho. Dá uma zona. Oi, pai. O que vai ter pro café hoje? Ovo cru. Ih, cuidado, hein, que pode ver um pinto vivo dentro. Se vier um pinto vivo, eu mando pro senhor substituir o do senhor que já morreu. E aí, de repente, a mamãe fica até agradecida, né, pai? Ah, a melhor coisa é ter voltado pra cá. A gente tá vivendo uma lua de mel. Ô, Rodolfo, cadê meu café? Tá mais pra lua de madeira, hein? Madeira? Do seu caixão. Ô, Rodolfo, olha, se liga. Sabe quem eu encontrei hoje no aplicativo de encontro? A Neide. É, eu dei like. Se vira, mané. Ih, tá, 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 tá travando. Tá, 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 tá fora de área. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Pinsola é muito cara de pau, né? Além de chifrudo, é cara de pau, né? Caiu foi a moral dele. Escuta, que mesa de café é essa? Não tem nada, não tem pão, não tem faca pra passar manteiga, não tem nada, o que é isso? Não, tá tudo sujo. Tá tudo sujo. Só vou conseguir lavar depois que a Doralice desligar o chuveiro. Ah, isso é problema de encanamento. Isso é outra coisa que esse pedreiro tem que resolver nessa casa. Por enquanto, o pedreiro só usou o cano no quarto da Doralice. Ai, as curvas da Doralice. Pelanca agora é curva, é? Eita, eita. Que isso? Que isso? Que irritante! Peraí, vocês estão querendo matar o pai de vocês de susto? Nossa senhora, quase me matou também. Tio, o senhor já tá morto, só falta aceitar. Aí, gente, na moral, essa casa tá com tanto buraco na parede que já tá dando pra cortar caminho. Não, eu não tô conseguindo fazer nada nessa casa por causa dessa obra, pô. Bom dia! Ah, bom dia! Ai, que louquinho! Com obra sem obra, você nunca fez nada direito, né? Fala a verdade. Ah, senhora... Gente, onde é que tá a maldita extensão, hein? Que tava na bancada aqui? Eu tô precisando saber onde é que eu enfiei a tomada da cafeteira. Eu tô com essa resposta na ponta da linha agora! Olha lá, aí, aí. Aqui, achei! 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 Aqui, ó! Alguém! Por favor esse trato! A nossa casa vai ficar linda, nosso sobrado vai virar mansão. Sobrar alguma coisa desse sobrado. Você tá bem, pai. Não se aproxima, não se aproxima. Eu não sei se eu vou sobreviver a essa obra, hein? Américo, todo pessimista, Américo. Pelo amor de Deus, não seja essa pessoa chafurdando o calabouço da tristeza. Você era o que mais queria reforma e agora tá aí falando um monte de coisa. Pelo amor de Deus, não sejais um pobre coitado. Eu sempre sejeis pobre. Que derba é esse? Subjuntivo do plural. Eu vou anotar isso daí, viu? Gente, pelo amor de Deus, obra é assim mesmo. Desarruma pra depois arrumar, ué. É, mas a minha dinda que foi malandra, tá? Que começou arrumando o quarto dela. Enquanto essa casa tá caindo. Tomara que caia mesmo. Na sua cabeça, Américo. Olha só, presta atenção, Américo. Só pra recapitular, tá? Seu ingrato. Essa casa é minha. E você vive aqui de favor, tá? Só que eu não quero ficar mal humorada, não. Porque eu tô muito feliz que hoje é a inauguração da minha suíte Master Top Plus. Totalmente repaginada. E como é que foi esse banho? Foi bom porque a louça tá péssima, tá? Ai, o banho foi maravilhoso. Fiquei horas e horas naquela água quentinha, aquela ducha maravilhosa. Onde? Gente, não tem nada pra comer, não? Mó fome, hein? É, meu intestino tá até doendo. Não seria estômago? Ai, Miguel, calma. Ainda não tive aula de história. Não seria biologia, Michele? Não foi São Pedro que gritou incontinência ou morte? Bom dia, família brasileira. Aí. Aí, trouxe um pãozinho bem quentinho, tá ligado? Pra todo mundo começar o dia animadão. Meu dia já começou animadão. Eu amo a sua baguete. Tia, pelo amor de Deus. Ai, gente, eu, hein? Eu tô falando do pão dele. Finalmente comida. O que é isso? O que é isso? Calma, gente, calma. Calma aí, filha das mães. Calma, calma. Tá indo a dita do outro lado. O pão é o pão. Eu tô falando do pão ali. O pão na mão dele. Ah, comida. Comida. E aí, molecadinha, que desespero, hein? O pai de vocês não alimenta vocês, não? Peraí, que parada é essa daí? Aqui todo mundo é muito bem alimentado, parceiro, entendeu? Fica na toa aí, tá bom? O que não falta é variedade. É, aqui em casa vareia mesmo. Pelo amor de Deus, gente. Vamos embora que eu tô atrasada. Vamos embora. O que é isso, gente? Biloco, não esquece de ajudar o Reginaldo com as coisas, tá? Tá bom, tá bom. Aliás, Reginaldo, não esquece de terminar de passar a tinta lá no quarto da tia, tá? E depois, prioridade nesse buraco, tá? A prioridade dele é o buraco do quarto da Doralice. Isso aí é mesmo. Gente, depois vocês guardam esses materiais, hein? As crianças podem se machucar com isso, não. Ô, Luciana, quem mora aqui sou eu. Você tá entendendo que eu que moro aqui... O Reginaldo aí é só um funcionáriozinho que surgiu do nada aí, entendeu? Quem é que manda nessa casa? Tia Dorinha. Ai, Biloquinho, bicho, que eu tô atrasada, viu? Beijo, meu amor. Tchau, beijo. Espera! Olha o carro! Meu Deus! Ô, Regis, então, hoje é a inauguração aí da minha suíte. Então, falta você pintar aquela parede que você parou no meio, né? Não, ali é só dar um acabamento, mesmo uma mãozinha de tinta. Ah, mas eu quero que você passe essa mão bem devagarzinho, tá? Tá. Que nem que você passou ontem, tá? Fica tranquila que de corrida aqui é só minha massa. Ah, tá. Eu detesto homem apressado. Imagina. Vocês viram o que acabou de acontecer? Preliminares. Ah, que não é nada disso, cara. Esse cara aí, ó. Esse cara tá enrolando a Doralice. Esse cara tá querendo o meu lugar aqui, hein? De vagabundo? Esse cara tá querendo assumir o meu território. Ele quer assumir o meu território. Eu tô te falando, ó. Tem coisa feia aí, hein? Coisa feia? É. Com certeza tem, Américo. Com certeza. Mas, assim, ó. Estou fodinho embora a hora que ele quiser. Não fica assim também, não. Eu não vou pra lugar nenhum. Você me respeita. Vocês me respeitem. Eu sou seu tio. Não esquece disso. E olha, não. Negócio de preliminar. Não se preocupe, porque eu tenho... Eu sou... Não sou bom, não. Porque eu tenho... Ejaculação precoce. Tio, não é nada disso. Você tá viajando. Eu tô falando do pedreiro. Vem ver um negócio aqui. Então, dei de graça. Vem ver essas contas aqui. Dá uma olhadinha. Dá só uma olhadinha pra não dizer que eu tô maluco. Eu tô aqui, tô aqui. Tio, essa obra tá igual ao senhor, tio. Por quê? Devagar, quase parando. Chega. Aqui. Olha só, olha só, olha só. Tinta óleo. Tinta óleo. Bar da esquina. Bar da esquina. Onde fica? Ó, 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 ó. Sex Shop Benzinho. Olha o nome do Sex Shop. O que vendeu nesse Sex Shop aí? Roliço. Ó, Américo, eu tô aqui te fazendo uma pergunta de boa. Você já começa a me esclatear de novo. Olha só, por favor. Peraí, peraí. Não, calma aí. Peraí, peraí. Deixa eu falar. Os direitos... Cadê os direitos? Roliço 2.0. Cara, ouve bem. Deve ser o que ele tinha comprado... Roliço... Roliço é uma parada que tem essa largura e uma... Assim... E é 2.0. É... Então... Deve ter comprado no Sex Shop. Deve ter, deve ter, deve ter. Eu ouvi falar. Isso tá muito estranho, hein, Américo? Eu tô falando que essas notas tão estranhas, cara. Não, eu tô falando do seu tio mesmo. O que foi? Epaminondas, Epaminondas. Esse cara tá roubando da gente, eu vou provar, hein. Ah, o quarto vai ficar espetacular, Lady. Tio! 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 Deve ter ejaculação precoce também. Rapidinho, você viu, né? Muito rápido. Bom, tenho que ir agora na loja de material de construção, tá ligado? Pra comprar mais rejunte. Ah, você tá falando isso de rejunte pra me dar uma indireta pra eu ir junto, né? A senhora precisa só passar o cartão, né? Ah, o cartão... O meu cartão tá estouradão. É mesmo? Mas por você, Regis, eu ultrapasso qualquer limite. Ai, Jesus! Tá sentindo tudo? Ô, Cris! Você quer confabular comigo? Olha só, eu preciso ter um particular com você. Hum? Será que dá pra você me acompanhar com toda gentileza no quintal que eu quero confabular contigo? Quer confabular comigo? Também. Irmão, tu quer confabular comigo? Eu quero confabular com você, mas eu vou do meu jeitinho. Que jeito? Hum, tu já sabe! Vai! 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 Ixi! Pode ser montão! Olha o bagão, olha o bagão! Agora, agora! Aqui, agora! Aqui, agora! Aqui, agora! Aqui! Ai, que padre! O que que é, Cris? Cara, olha só! Eu tô confuso, cara! As coisas estão acontecendo muito rápido! Eu não tô conseguindo acompanhar! Relaxa! Daqui a pouco eles trocam o anel! Hã? De noivado, de noivado! Fica com essas palhaçadas! Tu fica com essas palhaçadas, pelo amor de Deus! Sabe o Pedrão? Hã? Então, o Pedrão vai chegar aí daqui a pouco. Eu não sei como é que eu faço pra poder apresentar o Henrique pra ele. É simples, Américo! Você vai chegar e falar assim... Ô, Pedrão! Esse daqui é o namorado do meu filho! E eles gostam de bater uma bolinha atrás do gol! É... Assim, já que tu tá me dando esse papo, né? Eu acho que... Vantagem, assim, se ele for meu genro mesmo, porque ela... Ah, olhando assim... Cruzou a perna com muita facilidade! Não é ruim... Não é ruim não, hein? Então... Henrique... O que mais você faz assim na vida, Henrique? Ah, eu ajudo o meu pai. Ele tem uma loja de material de construção. Então, eu tô sempre lá ajudando ele. Opa! É... Opa! Henriqueíssimo! Mas que surpresa! Que coincidência! Você sabia que eu tô fazendo aqui uma obra beneficente na minha suíte? Ah, é? É uma obra que vai beneficiar toda a comunidade! E eu tô precisando de doações de material! Ah! E você sabe, né? Um copo d'água e um saco de cimento não se nega a ninguém! Não, isso é mole pra nós, tia! Mole! Tia? Olha só, Henrique, esse... Não me chama de tia que eu não gosto, tá? Me sobra uma raivinha. É o seguinte, chama ela logo de tia, avó. Que tem a ver com a idade, né? É... Olha só, você falou óbvio. Eu lembrei, meu pai, ele costuma fazer trabalho voluntário pra pessoas necessitadas. Oi! Prazer, pessoa necessitada, sou eu. Olha, mas que interessante... Bom, eu agora tô super necessitada de dar uma reposada, então eu vou para o meu quarto. Prazer, Henriquinho. É, por favor não incomodar. Sozinha! Aí, Henrique, bora bater uma bolinha? Opa! Me espera lá no quintal que eu vou pegar a bola, tá? Fechou? O problema de pegar uma bola ali é voltar com duas. Olha só, tio. O problema do senhor é que o senhor tem inveja dele, porque na idade dele tinha duas bolas e não cruzava nada, tá? É. Pô, agora vocês ficam falando aí, eu fico nervoso, cara. Como é que eu posso pra tirar esse moleque daqui de dentro de casa? Calma, Henrique! Calma! Faz o que tu faz desde a primeira temporada. O quê? Mente, pô! Hã? Vem comigo. Mas do meu jeito. Tá. Ué? Não rolou. Acabou. É. É só uma vez por episódio. Só uma vez por episódio. Vem comigo. Abaixa aí. Abaixa que tá aparecendo. Tchau. E aí, Pesso? Ui. Bagulho tá neurótico. Pois é. Bagulho tá neurótico aqui na nossa quadrilha. Somos da... Quadrilha? Quadrilha. Quadrilha, irmão. É? Uma quadrilha de três? Quadrilha. Somos... Uma família muito perigosa, Broide. Vai, vai, vai! É quadrilha? Como assim? Ih, já vi... Quadrilha. Quadrilha mesmo. É, já vi que o Miguel não bateu pra ele. Nós somos os garganta secas, entendeu? Nossa! Nossa! Nós somos quem? Somos não. Tá debaixando de nós? Olha só. Eu achei que a única quadrilha que o Miguel participava era da escola. Nunca queija, não. Não, meu amor. Fecha a ju... Sabe quem é ele? Isso aí treinava pinche, rapá. Isso daqui, ó... Cachorro louco, né não, Amélio? Cachorro louco. Olha, é que assim, eu tenho um compromisso que... Tá chorando! Ele tá chorando! Ele tá chorando! Minha mãe... Peraí, rapá, peraí. Tu não tá sabendo de nada, né? Se o Miguel não te contou nada... Hã? Porque ele não confia em tu. Isso, é ruim pra família. Por negócio. Tô no compromisso aí, atrasado. Tô no compromisso, tô no compromisso. Fiuk, fiuk! Eu vou partir nessa que minha mãe me tá esperando. Pega as tuas! 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 Eu aprendi uma receita nova, barata e nutritiva, hein? Ia lá, fazendo a Bela Gil. A qualidade dele tá mais pra Palmeirinha, né, Michele? Aliás, pai, hoje você tem que ir lá na escola. Escola? Ô, Michele, se concentra aqui na nova receita do papai. Ovo no buraco. Olha só que maravilha. Ovo? Ué? De novo, pai. Filho, uma receita nova que o papai desenvolveu. O papai aprendeu e evoluiu mais ainda a receita. Repara que é um ovo frito, né, colocado dentro de um pão de forma. Eu fiz um quadrado, coloquei a gema dentro. Ficou praticamente uma obra de arte. O que tem de gostoso aí, amor? Ah, Luciano, esse pobre tem que criar as coisas, inventar umas coisas novas, né? Quero saber o que tem de novo. Isso que eu quero saber. Ovo? Ovo? Pelo amor de Deus, gente. O que é isso? Bom dia! Ah, cheguei! Cheguei bem na hora certa. O Rodolfo aqui tá perguntando o que tem pro café. Ovo! Olha, lá no mercado eles também vendem presunto, mortadela... Só que aqui, pai, a gente não trabalha com dinheiro pra essas opções, não, tá? A gente até compra, né? Mas com tanto agregado nessa casa, compra de um mês acaba em dois dias. Fala pro teu pai isso aí. Ó, não fala assim com o médico, não, hein? Ô, Rodolfo, cadê meu cachorro? Pai, mamãe também tá muito amargurada, né? Eu vou ter que te ligar. Tá bom, tchau. Escuta, a gente tem que pegar a biriba depois. Faz tempo que você não aparece lá. Tchau! Bom dia, família linda! Eita porra! Bom dia, seu astolfo também. Não tinha te visto aí? Avisa quando eles vão me vir pra casa. Calma, Cris. Meu ovo no buraco. Ô, isso não dói não, irmão? Ô, pai, lembra que hoje você tem apresentação lá no colégio, viu? Mas não tem uma? Só tem água? Não tem um suco? No colégio? Não tem um refrigerante, um negócio... Ô, Cris, o que você tá vendo aí? Que dedo molhado é esse, Américo? Pelo amor de Deus, eu tô vendo esse desperdício aí. Cheio de casca pela pia, ovo derramado, uma coisa horrível. É, porque demora pra colocar o ovo no buraco, né? Tão velho desse jeito, falando essas coisas, com dois bonecos aí já registrados. Pelo amor de Deus, eu tô uma tendência. Bom dia, flores do dia! Estranho esse bom humor assim do nada. Sabe o que é, Américo? Você não faz parte desse buquê de flores. Você não é uma flor. No máximo, você é um cacto. Um pau-Brasil, tá? Menos, tá, Maurício Monfrini? Gente, vou te falar, essa poeira de óleo também é uma alergia que eu tô mal conseguindo respirar, né? Nossa tia, que perfume gostoso é esse, hein? Gostou do meu perfume? Nossa, maravilhoso! Ai, novo, custou caríssimo. Paguei um auxílio emergencial por ele. Caramba. Tô dividindo em seis vezes, mas vou te falar, tá valendo cada gota, sabia? Imagina. Perfumei cara. Ué? É demais. Cadê meu ovo caipira de galinhas veganas que eu uso pra fazer meu omelete de claras da minha dieta? Eu precisei pra minha receita nova. Receita, receita, receita nova! Américo! Calma. E agrediu. Américo, pra que que você serve? Você não sabe fazer nada, absolutamente nada. Pra que que você nasceu, Américo? Você não consegue nem quebrar o ovo? Eita, depois desse esculacho eu fiquei chocado. É, você é obrigada a ir pra rua pra eu tomar meu breakfast. Hã? Café da manhã em inglês, gente. Que isso? Vou ligar pra aquela minha amiga loura rica do jardim. Ela também só come claras, pode ser que ela queira ir. Américo, vou te falar uma coisa. A próxima vez que você pegar um dos meus ovinhos caipira, escolhe os mais gordinhos, os maiorezinhos, e vai enfiando. Tá? Dentro do... Ô, Dinda, pelo amor de Deus, a classificação indicativa temos crianças em cena. Quando eu voltar pra essa casa eu não quero ver um átomo de poeira de obra. Ouviu bem? Ô, Doralice, olha só. Doralice, presta atenção. Doralice, poeira é que nem micose em dia de praia lotada. Espalha geral. Hoje é o dia que eu não devia ter saído da cama. Não fala assim, pai. Hoje vai ser um dia muito legal. Você não esqueceu não, né? Claro que não, filho. Eu, por acaso, sou de ficar esquecendo as coisas. É... Esquecer de quê? Tô tentando falar isso desde manhã, pai. Hoje vai ter uma apresentação na escola e você vai ter que falar sobre o seu emprego. Ih, ferrou. Você tá desempregado há tanto tempo que você pode até tirar férias do desemprego. Filha, é... Tem que ser eu? Não pode ser tua mãe, não? Hoje é dia do pai. É, eu vou trabalhar, né, Américo? Aliás, vambora, criança, porque eu tô atrasada. Vambora. Não esquece, pai. Vai ser hoje a tarde. Tá, deixa comigo, filho. Biloco, ó, passa o aspirador de pó nessa casa, limpa essa sala, limpa lá a cozinha. Não esquece que lá em cima os tacos estão tudo soltos e a coisa é no poeira. Você passa o aspirador de pó, depois cola o taco. Tá, agora deixa que eu tô atrasado. Miguel, cuidado, menino! Não esquece, Biloquinho. Beijo. Vou ver se eu me taco aí da janela. Não! Não faça isso! Não se taca, não, porque a gente mora no primeiro andar. O máximo que vai acontecer é você quebrar um braço. E aí, quem é que vai limpar a casa? Até que não é uma ideia ruim, tio. O senhor acha mesmo que eu tenho que ir lá no colégio da Michelle e matar ela de vergonha? Se ela não morreu de vergonha até hoje, agora que ela não vai morrer mesmo. O senhor acha que eu devo dizer que eu sou o dono do ar? Nem dona você é, não é? Eu vou dizer pra ela o quê? Que eu sou operador de fogão, que eu sou limpador de vaso sanitário, que eu sou chefe especializado em ovo, tio. É, faz o seguinte. Você podia falar com eles sobre os seus antigos empregos. Boa! Posso falar quando eu trabalhava como camareiro de motel? Hum... Eu acho que não, porque nessa época o pessoal gozava com a minha cara. Melhor não, melhor não. Ô, Gelson. Opa! Tudo bom, cara? Não, comigo tudo bem. E a pelada? Ah, tá, tá. Tá bom, tá legal. Vai ter chope também, é? Hum... Então eu acho que vai dar pra ir, sim. Eu acho que eu vou, hein? Acho que eu vou, Gelson. Tá bem, beleza. Me aguarda aí, até já. Pera aí, Abelco, você ficou louco. Você esqueceu que você tem que ir lá no colégio da sua filha? Ô, tio, pelo amor de Deus, eu faxino essa casa toda. Eu dou conta de tudo sozinho. Eu colo taco. Eu limpo a casa inteira. Tio. Uma barata, tio. Pelo jeito você não faxinou direito, não. Tio, a única coisa que eu queria é tomar um chope e dar uma relaxada, tio. Fala! Eu já disse que o chope tá marcado. Doralice? Opa! É... Não, é... Não, é... Chope, não. Eu falei shopping. É... Shopping. É... Não, Doralice. Eu vou lá comprar um saco... Um saco póspirador de pó, né? Eu também já tô de saco cheio. Pode deixar que eu vou começar pelo teu quarto, Doralice. O quarto da Doralice. Bom dia! Ai, meu Deus do céu. Reclama agora do volume da voz dos outros. Bom dia, família estranha. Bom dia, estranha da família. Eu vou ignorar esse teu comentário tosco, tá? Que vem dessa tua mente estúpida. Tô vendo programa de reforma de casa de novo, né? Tô vendo, sim. E tu devia ver também, entendeu? Já que você gosta de tanta reforma que eu sei, só na cara tu já fez mais oito. E eu vou continuar fazendo mais dez, vinte pra continuar gostosa e linda como eu sempre fui. Agora você, né, América? Uma pessoa que não tem emprego, não tem casa, mora de favor. Ficar viciado em programa de reforma é igual ficar vendo revista de mulher no mundo inteiro e não pega ninguém. Tá falando de mim? Minha orelha tá coçando, hein? Pô, será possível? Ninguém consegue mais ficar em paz nessa casa quando minha obra é essa falação? Eu não consigo nem dar uma esticadinha? Ô, Cris, esticadinha aqui só a tua tia Doralice, tá? Ela tá que nem minha identidade, tá velha e plastificada. Ah, plastificada. O que adianta essas duas piscinas na sua cara, no meio desse corpo favelão? Ô, Américo, cadê o queijo dessa casa, Américo? Cris, eu acho que você tem que fazer uma dieta à base de queijo suíço. Por quê? Emagrece? Não, você come só os buracos, entendeu? Agora, gente, pelo amor de Deus, deixa eu assistir meu programa de reforma aqui, que aliás eu fiz uma inscrição aqui pra ver se a sorte finalmente bate na minha porta, né? Você precisa ter casa pra ter porta. Meu Dundunzinho tá com fome, tá? Eu vou levar o meu lanchinho pro meu quarto. Com licença. Bom dia, bom dia, Bilocinho. Tudo bem? Ai, tô atrasada, amor. Ô, Luciana, toma pelo menos um cafezinho, o que que é isso? Tentei pra isso não, só estou. Acho que eu tenho tua vida. Tô atrasada? Vambora, criança, que eu tô atrasada. Vambora. Bilocco, olha só. O cesto tá cheio de roupa suja, tem que passar alguma coisa lá. Eu tô desenvolvendo uma rinite, uma sinusite, um negócio desse. Tu arruma essa casa que eu tô atrasada pra ir embora, tá? Tá. Michelle! Toma o teu irmão e o carro, miséria! Entendeu? Só até o Bilocco. Ai, que ótimo, amor. Quando eu chegar, eu não quero ver uma bagunça, tá? Coitada, vai ter que apagar as luzes da casa toda. Bom dia pra você também, Doralice. Bom dia. Ai, que lindo esse teto rebaixado ali nesse programa. Eu vou fazer no meu quarto. Eu já tive um teto rebaixado uma vez. Foi quando caiu uma árvore no teto do meu fusquinha. Cara, meu sobrinho, foi uma coisa que eu não entendi. Você se inscreveu num programa pra fazer reforma em casa? Foi isso? Mas é claro, gente, eu tenho sorte, né? Agora, o problema é que a madame ali, ó, não deixa eu tocar uma obra lá no meu quarto. Agora, no quarto dela, toca toda hora. Fiquei sabendo que é um entra e sai danado. É claro, graças a Deus. Agora, olha, se você se comportar direitinho e ganhar esse concurso aí de reforma, eu deixo até você fazer um puxadinho pra você e pra Luciana. Nossa! Mas que poço de caridade, hein, Doralice? Vou até encher um balde nesse poço aí, porque eu tô cheio de roupa pra lavar. Ô, Zeppelin, vem cá. É você mesmo, o mais magrinho. Me ajuda a colocar essa televisão no teu quarto aqui, pra você ficar se divertindo assistindo teus filminhos lá. Ô, Américo, obrigado pela dineridade. Fazer suco com a polpa dos outros é mole. Eu quero ver espremer a manga e tirar o fiapo dos dentes. Vai, vai, vai. Vai que de televisão pra mim hoje já deu. O que que pode ser? Você não vai atender, Américo? Não, atende lá. Deve ser a Mamãe Noel. Ela tá atrás do Homem do Saco. Ô, Américo, vai atender a porta, não? Atende lá você, seu emprestado. O senhor não tá vendo que eu tô ocupado aqui? Gente, alguém... Ô, Américo, eu vou, mas é pra fazer a minha caridade diária. Não é por você, não, tá? Mas eu vou no meu ritmo. Ô, Américo... Com ele na videota... Com ele na videota, com ele na videota, com ele na videota, com ele na videota. com uma linda princesa entrando aqui. Satisfação, o prazer vem logo depois. Pi... piadinha machista ridícula, hein? Desculpe. Não vai me dizer que o show é o seu Américo. Não, não. O Américo é aquele dali, o mais acabadinho. Ah. O de suspensório? Não, o de avental. O de suspensório morreu em 90. Se a senhora tá enxergando, parabéns. Você é sensitiva. O quê? Eu posso saber o quê que... o quê que tá acontecendo? Seu Américo. Sim, mas olha só, vou logo avisando, não fiz nada. É... devo... não pago. Nego enquanto puder. Prazer. Eu sou Rafaela, sou produtora do maior programa de reformas da TV brasileira. Eu assisto esse programa aí? Sim, o senhor assiste, o senhor se inscreveu e o senhor foi selecionado entre milhões de inscritos pra participar do nosso próximo episódio. Eita! 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 Ô, meu Deus! Aí, olha, toda noite eu peço a Deus pra te abençoar, meu cunhadão. Olha, olha, por esse Deus que tá no céu, muito obrigado por esse meu grande cunhado que o que seria desse Cris... Ô, Cris? Oi? Menos que já tá pegando mal, tá ficando feio pra você, tá? Agora eu preciso saber de uma coisa, Américo. Você é o dono da casa? Por quê? É um pré-requisito. Se você não for dono da casa, não pode participar do programa. Claro, claro que eu sou o dono da casa, né? É ótimo. Eu sou o próprio dono da casa aqui em carne, osso e frieira. É. Ô, Doralice. Sim? Essa casa precisa de um banheiro novo. Banheiro novo? Nem pensar. Toda essa obra foi idealizada por causa da reforma da minha suíte que tava precisando urgentemente de ser reformada e da realização do meu sonho, que é um ofurô no meu quarto. Mas, engraçado, meu ofurô tá funcionando perfeitamente. Inclusive, eu nem tô precisando comer mamão. Aí, gente, sabe que às vezes eu sinto muita saudade daquele programa que eu fazia no GNT? Aquilo, sim, era programa chique. Todo mundo sabia o que era o ofurô, sabe? Aí eu resolvi voltar a fazer comédia. Olha só onde eu fui para... O Ofurô, Américo. É um lugar onde a gente toma um banho demorado, com água quente, fica lá horas e horas. Doralice, não toma banho de banheira, não, senão quem vai ficar enrugada vai ser a água, tá? Américo, não enche o saco, tá, Américo? Ai, 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 ai. O que é feio? O que é feio? O que é feio? Podia ter falado palavrão, não tem criança em cena. Normal. Obra maldita, porta maldita, Reginaldo maldito. Calma. Maldito foi o momento que eu vim morar nessa casa, tá bom? Agora aqui, ô Doralice, eu posso resolver o problema dessa porta aí. Américo e resolver problema são duas palavras que não cabem na mesma frase. Você quer apostar? Ah, apostar o quê? Eu ganho, eu não levo nada, você não tem nada pra me dar e troca? Se eu consertar a porta, você esquece do ofurô e deixa eu fazer um banheiro no meu quarto? Vou pagar pra ver, hein? Não, pagar eu não posso. Se você não consertar a porta, você faz o meu ofurô, tá? Mas quem tem que fazer isso, não é o Reginaldo? Não, o Reginaldo... O Reginaldo e eu, nós nos desentendemos recentemente, porque ele não tava cumprindo com as obrigações dele lá no meu quarto, então a gente deu, assim, sabe, um tempo. Ele não tava em maçã no direito? Não. Ah, tá. Tá bom. Mas não quero nem saber, comigo é negócio fechado. Falou, tá falado. Vamos ver, consertar a porta, duvido que ele consiga. Mas tá lá meu ofurô, 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 Ai, meu Deus do céu! Voltei a ver espíritos. O que você tá fazendo atrás de mim, hein, ô seu Astolfo? Eu tô indo com você até o seu quarto pra dar uns pitacos sobre o ofurô, vamos? Seu Astolfo, repara bem na minha roupa e na sua. Ela não combina. Nós temos, assim, um século de diferença, entendeu? Se o senhor me der um pitaco, eu vou pendurar no armário e nunca vou usar. Entendeu? Melhor o senhor ficar aí, ficar na sua tumba da onde o senhor saiu, tá? Porque aqui é terra dos vivos, seu Astolfo. Dos vivos. O senhor tá morto. Linda. Deixa eu ver isso aqui. Ué, minha dinda contratou mestre de obras novo, é? É que o outro não tava dando conta do recado, né? Não fique pensando besteira, tá? A última coisa que eu quero pensar é sobre isso, Américo, pelo amor de Deus. Américo, me fala uma coisa. Será que vai dar certo essa aposta? Ah, que aposta? Que aposta é essa que vocês tão falando de aposta? Eu fiz uma aposta com a Doralice. Caramba, minha dinda decaiu, hein? Antes ela só apostava em cavalo, agora tá apostando em burro de carga também? É, porque esse é engraçado, piadaço esse, né? Obrigado. Você não faz stand-up? Eu tento. Eu já pensei em fazer, mas eu acho muito difícil, não tenho oportunidades. Manda um e-mail pro Paulinho Gogó, de repente ele dê se tu abrir o show dele. Vai que dá certo, né? É, vai mandar mensagem pro Facebook dele. Isso, dá licença. Sai da frente, sai da frente. Ih, tá bruxo pra caramba. E ia ser bom ter outro banheiro pro Miguel brincar de circo. De circo? Pra descabelar o palhaço. Ô, Tô, 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 Tô. Tá um pouco demais, hein? Oi, me tira uma dúvida até. O Américo já ganhou alguma aposta nessa vidinha dele aí? Ah, uma vez ele disputou cara e coroa. E ganhou? Não, a moeda caiu em pé. Pô, vocês dois aí tão falando de mim? Tô escutando, tá? Ô, Cris, é tua tia, que parece iogurte natural. Porque faz bem pra saúde? Não, porque é azeda. Américo, aí o meu ofurô, hein? Aqui o ofurô, esquece o ofurô, tá bom? Consertei a porta. Ganhei a porta, tá bom? Aqui, quer ver como é que consertei a porta? Quer ver? Aqui, ó. Olha só que maravilha. Olha só. Ai, Puxa, que porta! Meu Deus! Gente, essa porta daí, ela não quer que seja consertada por você, não, Américo. Doralice? Oi, Doralice, como é que você tá? Tá tudo bom, Doralice? Eu que tenho que perguntar isso pra você. Por que você tá perguntando isso pra mim, Américo? Não, é porque comigo tá tudo bem, fica tranquilo. Ai, que perra, né? Ai, tá doendo demais, gente. Olha só, eu vou ter que descansar um pouco aqui. Será que não é melhor ligar pra um médico, hein? Ele pode ter uma sequela. Sequelada ele é desde a primeira temporada. Eu acho que tô... Vai, Corinthians! Atende a porta. Porta. A porta? Não, aquela. É. Bom dia! Bom... 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 Bom dia! Tudo bem? É, tudo ótimo! Eu sou a Shirley, prima da Luciana. Ai, que legal! Eu sou Astolfo, tio do Américo. Tio, é? É, é. Parece mais avô! É! Nossa, mas essas parentes da Luciana são tudo gatas! Mas, infelizmente... Ai, querida! A gente não pode dizer o mesmo dos parentes, né? Homens da família do Américo. Ai, querida! Seja bem-vinda! Ai, quanto tempo! Que bom te ver! Nossa, você não mudou nada! Ai, jura! É, dá pra perceber que ela tá há muito tempo com essa cara de acabada, né? Oi, Américo, tudo bom? Eu vim pra São Paulo pra fazer uns exames. Ai, mesmo, é? Eu também usei muito essa desculpa pra comer na casa dos outros. Américo? Que deselegância! Nossa! Meu sobrinho, que coisa mais... É, grosseira! Pois ela está aqui descansando. Você é do interior, não é? Sim, sim, sim. Eu também tive uma namorada do interior, sabia? Eu tava sempre lá visitando ela, mas acabou não dando certo. Ah, deve ser porque você não visitava o interior dela. Querida, olha só. É, eu, 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 eu vou ter que sair, que é hoje, hoje à noite eu tenho um evento. E aí eu marquei uma depilação assim, profunda. Ah, é? Vai depilar o interior? Eu tô atrasada. Olha só, mas fica à vontade. A casa é sua! Beijo, querida. Morrendo de saudade de você. Depois eu volto, a gente conta as novidades. Meu Deus, eu não ouvi essa voz lá do meu quarto, não, meu irmão, a China! Seja bem-vindo ao nosso humilde residência, priminha! Vem a China, traz a China, traz a China. Chicote, chicote, chicote. Chicote, 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 chicote. Ah! Chicote, 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 chicote. Gente, quanto tempo! Ai! A última vez que a gente se viu, você era tão pequenininho. É que eu tava em fase de crescimento. Ele nunca foi pequenininho, não. Já nasceu desse tamanho, tá? Olha, eu te trouxe. Eu conheço o barulho. Aham. Eu conheço esse barulho. Aquela barra de chocolate molinho que a gente adora. Ô, 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 Shirley. Shirley, Shirley. Se você gosta de barra molinha, a melhor escolha é meu tio Astolfo, tá? O que é isso? Respeito. Tia Shirley, quanto tempo, saudade! Meninas, quanto tempo! Olha o que eu trouxe pra você. Eeeeeeeeee... Não! Meu Deus! Não, 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 não! Não, tá maluca? O que é isso? Trazendo doce pras crianças? O que é isso? Eu, hein? Que grosseria. Que grosseria. Eu tô passando o mal... Peraí! Peraí, peraí, peraí. Eu sei exatamente o que fazer. Nesses casos, respiração boca a boca. Ih, caramba. Ela tá entre a cruz e a chupada, hein? Ah, eu não sou acostumada com esse tipo de coisa, não. A gente aqui também não, prima Shirley. A gente só come chocolate na época da Páscoa. Eu vou-me embora. Não, 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 não vai embora, não vai embora, não vai embora, porque senão a Luciana me manda embora junto também. Fala, me desculpa, eu que tô um pouco descontrolado, tô estressado, entendeu? Fica, fica. Eu faço uma massagiezinha, gata. Tio, tio, o senhor não quer ajudar também, não atrapalha, né? Fala o seguinte, na hora do almoço eu vou fazer um... A minha especialidade, eu vou fazer uma comida alemã pra você, tá? Comida alemã? É, Ovestritts. Tá bom? Miguel, pega a água pra ela, pega a água. Eu vou dar só mais um tempinho aqui, até a minha pressão voltar ao normal, que eu tô bem, não? Calma, minha prima. Relate, descansa. Tio, olha só, se ela ficou assim só porque eu falei um pouco mais alto, imagina como ela não vai ficar na hora que ela escutar a Doralice e o Reginaldo colocando os trinca-ferro pra brigar. rarigando. Ô, tia Sheila, e tudo bom com você? É assim, então? Aquela coisa lá do chocolate, daquelas balas, ainda tá rolando? Claro, meu bem. Ai, que bom. Vendiam tudo aqui. Eu já falei sim. Não, 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 peraí, peraí. Peraí. Eu tô bem. Ô, 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 ô Sheila, não fica assim não, entendeu? É, 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 faz o seguinte, eu vou pegar a sua bolsa que eu vou, eu vou guardar, você fica, fica à vontade, é rapidinho. Tá bom, descansa. Descansa, tá? Não faz esforço, não, tá bom? Tio, eu preciso guardar a bolsa dela. Onde é que eu enfio? Não seja grosseiro. Não, é que o único lugar que tem chave aqui é o quarto da Doralice. Como é que o senhor sabe? É, porque ela nunca me liberou a tranca. Então, vem, vem, vem. Vem comigo, vem. Sai, sai, sai. Passaram de fininho. Ninguém viu, ninguém viu. Lá vou eu, Rodolfo. Adivinha onde eu tô indo. Sandy, aí. E tacou o futuro, afundou a noite. Afundou a molheira. Pode ver, pode ver. Esse quarto da Doralice tem tudo a ver comigo, não é? Deve ser porque só tem coisa antiga, né? Você tá sentindo o perfume, o cheiro da Doralice? Só tô sentindo o cheiro de naftalina, tio. Vai, 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 vem o sobrinho. Enfia logo essa bolsa aqui debaixo do sofá. Não, 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 não. Não é debaixo do sofá, não. Porque a Doralice e o Reginaldo, eles fazem esse sofá tremer muito. Então vai amassar o doce todinho, entendeu, tio? Opa. Oi, mano. Ai, meu pai. Já entrou? Já, mas falta achar o esconderijo. Ai, meu Deus. E eu que passei quatro temporadas feito um urso, tentando entrar no esconderijo da Doralice em nada. O urso do senhor tá hibernando ainda, né, pai? Ô, pai, onde é que eu escondo isso aqui? Ah, faz como eu. Esconde no armário. Ah, tá. Vai ficar que nem o Beixola, trancadinho no armário, né, pai? Apesar que o Beixola já saiu do armário, não saiu? O que é isso? Ô, ô, o quê? Vamos fazer o seguinte. Eu vou esconder isso aqui, depois a gente vai trancar o quarto. Tem que trancar o quarto, tá? Tem, 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 tem. Esconde bem, esconde bem, esconde bem. Meu Deus do céu. Vamos embora, vamos embora. Vamos meter o pé. Vamos embora, vamos, 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 vem. Bom dia, Luciana. Eu, hein, parece até que você dormiu comigo. É, eu tentei, né, mas você roncou que nem um caminhão velho. Você que não quis trocar o óleo do caminhão velho. Bom dia, gente. Bom dia, Luciana. Bom dia, bom dia. Nossa, eu tô com tanto sono. Só queria que hoje fosse mais um dia de feriado. Mas hoje é mais um dia de feriado, Michelle. Sério? É, pros seus neurônios, eles nunca tão trabalhando. Tá todo metido só porque passou direto, né? É, eu já tô de férias, minha querida. Você que é preguiçosa, tá aí de recuperação. Seu chato, eu vou comer porque eu tô morrendo de fome. Ah, falando nisso, eu também tô com uma fome de leão. Leão. A única semelhança que você tem com leão é o tamanho da cabeça. Várias vezes maior do que o corpo. Ô, Doralice, fique sabendo que aqui nessa casa os homens são que nem leão, entendeu? A gente tem o instinto da caça. O instinto de arranjar alguém pra sustentar vocês. Gorda de encostado. Não só, se vocês forem invocar o reino animal, a Cascavel apareceu. Não, não, não. Peraí, 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 peraí. Pelo meu cálculo aqui, o cálculo que eu tô fazendo, vocês já bateram a cota do café, tá bom? Chega, 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 chega. Agora tem cota pra comida? Uma pessoa como a América que devia ter cota pra nascer. Gente, o dinheiro não deu pra pagar todas as contas do mês, hein? Pelo amor de Deus, já viu, né? É claro que eu já vi. Todo mês é assim. Luciana, pode ficar tranquilo que esse mês eu vou tentar ajudar nas contas, tá? Isso aí a gente nunca viu. Miguel. Tô brincando, mãe drástica, calma. Ai, gente, eu já volto, eu vou pegar minha mochila. Gente, olha só. Por enquanto, vocês vão ter que apertar a barriga e controlar a comida, tá bom? Menos eu, né? Que eu tenho que manter meu corpinho sarado e gostoso pra quando tiver uma bombada eu bombar. Bom dia, família. Olha, eu vou logo falando que uma coisa que eu sou contra é mesquinharia com comida, tá? Isso aí é pecado. Gula é que é pecado, tá bom? Gente, olha só. O que eu tô fazendo chama austeridade financeira. Ah, Américo, pelo amor de Deus, vai fazer austenio garç... A austeridade. A austeridade. A pizzarrinha deixa de ser hipocondríaco. Hipócrita. Também. Mas por que hipócrita? É bom, o tempo que o Américo demorou pra decorar esse texto que tá tudo no roteiro, que ele demorou pra isso, ele já tinha conseguido emprego, o salário mínimo e até décimo terceiro. Se você tivesse me pagado o que você tá me devendo, eu não precisava de emprego. Ah, vai ficar jogando na cara só porque você deu uma faxininha no meu quarto? Eu vou fazer hora extra o mês todo pra poder pagar as contas da casa, tá bom? Pai, tem uma amiga minha lá no colégio que ela tá vendendo salgadinho na hora do recreio. Ela ganhou uma grana, viu? Você podia vender alguma coisa. Ué, que passarinho foi esse? Acho que meu pai teve uma ideia. Ah, o Américo teve uma ideia? Teve uma ideia. Teve uma ideia. Ô, Américo, olha só. O mercado de órgãos tá em alta. Você podia vender o seu cérebro. Você não usa? Só não falo o mesmo de você que eu tenho pena de quem vai comprar. Ai, gente, ó. Vambora, filha, porque eu tô atrasada, tá? Já foi, Luciana. Milocor, arruma essa casa, não esquece de lavar roupa, estender o lençol, limpa aquele quintal que já era pra ter feito ontem. Ah, não esquece de dobrar o lençol com elástico, tá bom? Beijo. Espera! Ah, eu não tenho jeito pra dobrar lençol de elástico. É, nem pra cozinhar, nem pra pagar a conta e nem pra fazer nada. E, ó, deixa eu te falar um negócio. Eu ouvi aquele... E eu sei que toda vez que isso acontece, você tá tendo uma ideia. Qual é a tua ideia? É o seguinte, Cris. Tô pensando em abrir um negócio que vai me dar mais de 100% de lucro. Negócio? É. 100% de lucro? 100% de lucro. Você é quebrado? Ih, muito mais de 100% pensando bem. Américo! Foi. Você tá mexendo com um tostico, só pode ser isso. Você tá maluco, seu imbecil. Ai. Eu, hein, cara? A única coisa pesada que eu me envolvi até hoje é a tua família. Tá bom? Começando por você, tá? Aham. Eu tô pensando em vender... vender kibe, cara. Vender kibe, entendeu? Você vai me dar 100% de lucro. Mas só vou poder fazer isso se você pagar o que você me deve. Eu? Minha Dinda, você é a favor disso? Ô, 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 Dundum, ô, quando você desenrolar aí com o estorvo, vem aqui no quarto que eu tenho um lero pra levar com você. Ai, caramba. Oi. Bom dia, meu amor. Credo. Quase beijou, quase beijou. Que susto, Joe, esperando um rostinho bonitinho, tipo o da Doralice, me ver esse trubucu aí. Não vem com esse teatrinho barato teu, não. Todo mundo sabe que tu, ó, tu gosta é do lobo-guará dela, tá bom? Ah, quem é o lobo-guará? Oi, pai. Américo, eu tô precisando da receita de fazer aquele kibe bem assado. Tô achando que tem câmera escondida aqui em casa, que tudo que acontece aqui o senhor liga falando sobre o assunto. Bom, mas pelo menos ela começou a fazer comida pro senhor, né? Não, não é isso. É eu que vou fazer o kibe pra ela. Eu tô cansado de ver ela comendo o kibe dos outros na rua. É assim que começa, vai. Começa desse jeito, né? Começa comendo o kibe, depois assando as firras. Ó, tem que dar uma chapiscada aí, hein? Que isso? Olha o jeito que você tá falando da sua mãe. Pai, eu tô falando com o pedreiro aqui, mas fica a lição pro senhor, tá bom? É, já que o senhor não rebocou direito, aí ela teve que dar uma chapiscada com o vizinho, né? Ih, ó, 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 travou, não tá conseguindo. Depois, mais tarde eu te ligo. Tchau, 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 tchau. Ô, bochechinha de airbag, passa pra mim o café aí, por favor. Ô, psss, deixa eu falar uma coisa, se isso aqui fosse um restaurante, seria self-service, tá bom? Tu já sabe como é que funciona self-service, não sabe? Então vai lá e pega. Não, melhor, pega não. Pelo abuso que você teve com o meu filho aí, ó, você vai ficar sem, vai ficar na seca, vai ficar sem café, tá bom? Vaza, vai trabalhar, vai, 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 vai. Meu amor, hein? Pelo amor de Deus, a Luciana tá dormindo de calçadinha, instruta. Tu vai ver a calçadinha e a etapa que eu vou dar no teu comedor de lavagem. Boa, pai, boa, boa, aí sim. Vem cá, tchau. Vem cá, tchau. Vem cá, tchau. Vem cá, tchau. É que eu preciso de um favor teu. É claro, pai, pode pedir, você sabe que eu te amo. É, mas tu vai me pagar quanto, hein? Olha, filho, tu tem que parar de andar com o Cris, hein? Isso não é um futuro bom pra você. Tu sabe que, assim, dinheiro é uma coisa que eu não tenho, né? Característica do meu personagem pro programa é não ter dinheiro. De várias temporadas. Desde a primeira temporada, entendeu? Então eu preciso que você vá lá no quarto da Doralice, escuta o que os dois estão conversando, o Cris e a Doralice. Filma, que eu preciso de provas. Mas se você gosta tanto de provas, por que que tu passou a vida toda fugindo da escola? Não muda de assunto. Tá bom, vai logo. Tá bom, missão dada é missão cumprida, pai. Outra coisa, não fala essa frase toda vez que eu falo da merda. Tá bom? Vai. Tô indo, tô indo. Vai logo. Tô indo, tô indo. Incrível, amigos ouvintes. E o resultado do prêmio extra da Mega de hoje foi histórico. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Meu Deus do céu. Caramba. O que foi? A velha da cumbuca ganhou. Mas ganhou o quê, gente? A velha da cumbuca, ela joga sempre os mesmos números e o meu tio deu o dinheiro pra ela fazer as apostas. Não acredito. Não acredito que a cuidadora Tribufu tá milionária? Meu Deus do céu. A velha tá rica. Só um minutinho, por favor. Oi, fofinho. Oi, dona Cúlia. Cúlia não, cumbuca. Tá indo pra hidro? Não, eu não faço hidro. Aqueles velhos mijam muito na água. Olha o preconceito que eu não sou velho e também migo. Eu tô indo pra minha filha. Depois, mais tarde, eu vou pegar o astolfo. Ele vai comigo pro sítio. Oh, nem fala isso. Que lá em casa a gente tá todo mundo arrasado. Mas é isso, eu tô indo lá que eu tô com fome. Tchau, fofinho. A gente tem que arranjar um jeito de tirar aquele bilhete premiado da mão daquela cumbuquinha cagona. Sorte é pra quem tem, né, Doralice? E pra invejosa também. Até parece que eu tô com inveja. E a hora é que eu tô. Olha só. Com licença. Com licença. Que que... Tio, o senhor não precisa nem bater na porta. Quanto mais pedir licença. Entra, entra, entra. Fica à vontade. Vai, vai. Pode entrar. Pode. Fica à vontade. Ai, seu escofinho. Mas que saudade. Quanto tempo que o senhor não aparece por aqui. Ah, vamos conversar, botar o papo em dia. O senhor já comeu? Tá com fominha? Quer almoçar? Ou prefere comer uma quentinha lá na minha suíte? Tá cansadinho. Não, eu só vim mesmo me despedir. Despedir? Não, não, não. Olha só. Eu queria até pedir desculpas, assim. Se em algum momento, né, em alguma situação, tia, eu fui grosseiro com o senhor. Grosseiro? Você foi um cavalo, um jumento, um demente, um incompetente. Ele já entendeu, Doralice, tá? Tio, se o senhor quiser, você pode até ficar morando aqui. Ai, que ótima ideia. Só estofou, só estofou. Acabei de ver só a gatinha lá pegando um táxi, hein? É, já já, ela vai passar aqui que nós vamos juntos pro sítio dela. Não, que sítio, que sítio tá maluco? O sítio tem muito borrachudo, né, e o senhor tem uma pele muito sensível. Vai que pica o senhor e aí fica tudo empolado. Fala o seguinte, primeiramente que a raquete elétrica do senhor nem tá com força mais. Olha, olha só, larga essa cumbuca velha. Aqui tá cheio de sopeirinha funda, novinha. É isso, o que tá acontecendo? Ô, seu Astolfo, inclusive o Américo foi muito grosso com o senhor, tá bom? E se eu fosse você, eu jamais perdoaria um sobrinho ingrato que nem o Américo. Só que você não é o Tio Ashtofa, então cala a boca, rola o compressor. Ah, Tofim, não vai embora. Eu vou te falar, essa casa vai ficar sem graça, vai ficar sem luz, sem alegria. Fica, 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 fica e come alguma coisa. É, olha só. Ai, ai, me deu uma coisa aqui na lombar. Ai, faz uma massagem em mim, Tofim. Eu? Tá vendo? Tá vendo, Tio? Ai. Come alguma coisa. Ai. Tem nó cego nisso aí, hein? Que bagulho estranho. É, tá cheio de nó. Tio, Tio, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, fica aqui. Olha só, aproveita aqui. A mesa é toda do senhor, escolha onde o senhor quer ficar sentado. Apesar que aqui o senhor fica mais bonito, tá bom? Fica mais bonito aqui. Então vou sentar aqui. Fica mais bonito? Comida saudável, fiz um arroz fresquinho aqui, ó. Arroz soltinho, cozei um por um pra ficar soltinho. Pode aproveitar aqui, ó. Eu vou comer um pouquinho, porque depois eu vou comer direito, lá no sítio da Celeste. O que foi? Não fala esse nome. Esse nome tem... É, assim, é um trabalho muito mal feito. Que nome? Tem energia entroncada, essa Celeste. Que isso? Eu também senti. Olha só, só de falar nisso, olha como é que eu fiquei arrepiada. Ô, gente, o que que tá acontecendo aqui, Dinda? Esse é o seu astor, lembra? Ah, nossa, zumbi, você. E você, Américo? É teu tio feio. Ah, já morreu. E assim tá acontecendo? Confirmou. Ai, meu gofo péssimo. Ai, que isso? Américo cicatrizou o meu botão. Tio Rastolfo. O quê? Olha só, o senhor tem que pegar o bilhete com a... qual é o nome dela? Com a... com a... com a cambuquinha. Bilhete? O senhor não deu dinheiro pra apostar. Eu não quero bilhete nenhum, que só é. Quem quer bilhete? Quem quer bilhete? Quem quer bilhete? Ah, seu astor, é porque o bilhete... O bilhete, ele vai ser assim, como eu posso dizer, um passaporte pro senhor entrar no meu parquinho de diversão. Ah, é? Mesmo? É, o senhor vai poder, ó, 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 andar na minha montanha russa. Ah, então acho que eu vou aceitar, porque uma promoção que nem essa, nem na Black Friday. Então vem, seu astor. A gente vai brincar no parquinho de pique esconde. Eu vou, eu vou. Eu sou seu caçolinho. É, vai andar na roda gigante. Olha o labinho, olha o labinho do caçolinho. Ah, cuidado com a artrose, tá? Olha o joelho, olha o joelho. Respira aí. Vem, vem. Vem, vem, seu astor. Vem, anda, seu astor. Quase caiu. Quase. Vem, vem. Assustador. Américo. Constrangedor. Vai ter fogo no parquinho. Vai ter fogo no parquinho. Ó, mãe. Você tá vendo o que que... Amém, o que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. Eu tô perdido. Calma. Abre o pós-ponte, abre o pós-ponte pra mim. Dá uma videoaula. Dá uma videoaula. Calma, calma, calma. Fica tranquilo. Olha só, o que aconteceu foi o seguinte. A namorada do tio Astolfo, ela joga sempre os mesmos números. E deu no rádio que eles ganharam, só que os dois não tão sabendo. Ai, meu Deus, Américo. Chega até me dando uma palpitação. Eita, meu Deus do céu, meu coração chegou a bater. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Ai, Américo, pega a bombinha pra mim. Pega a bombinha, pega a bombinha. Bora de palhaçada, ô, mamute. A gente precisa que o tio Astolfo pegue o bilhete da namorada dele. Ai, vocês tão falando do tio Astolfo? Cadê ele? Tá no quarto da minha dinda, Miguel. Ih, eu vou pedir um carro pra ele, porque se depender do meu pai, eu nem ganho patinete. Você tem que começar primeiro, assim, parte por parte, quando você quiser ter o teu carro, entendeu? Faça que nem o Cris, que começou pelos pneus. De trator. Novo, é cheio. Vai, 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 vai. Ô, Américo, essa casa aqui cheia de obra, não consegui dançar a minha tradicional dancinha. Por que será, meu amigo? O que está acontecendo aqui? Eu me senti até enferrujado. Tá com a bundinha assada, tá? Nada disso, não. Negócio da obra, pô. Ai, tanta poeira aqui dentro dessa casa, que já fez até um tampão na minha caixinha d'água. Caixinha d'água ou cisterna de condomínio? Aí, ô Cris, é verdade que você tá fazendo um curso de efeitos especiais? Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Olha, a acústica dessa casa é sensacional. Eu ouvi lá de fora efeitos especiais. Dá pra fazer um efeito especial na minha aposentadoria? Pra ela subir um pouco? Eu tô fazendo curso de efeitos especial, não é de milagre, não. Isso aí você desenrola com um cara lá de cima, pô. Usa esse milagre pra ver se consegue aumentar esse cara daí de baixo. Respeita o meu periquitinho, hein, Américo? E te respondendo, meu carinha de biscoito, com certeza, meu lindo, estou fazendo um curso de efeitos visuais também, né? Pra fazer filmes de terror na internet. Olha! Ah, olha só! Terror mesmo é quando eu vejo meu olerite. Se tem nenhuma cusca dessa casa, eu vou até na obra, irmão. Eu tenho pavor de dor de olerite. Não, filha. Olerite é o papel que mostra quanto a mamãe ganha. Ou seja, um papel que não vale nada. Ô, Luciana, bem que você podia botar o seu contra-cheque pra fazer o Jason. Vambora, crianças, vou falar bem veloz, porque hoje eu tô furiosa. Ih, velozes e furiosas. Ah, sem gracinha, Américo, vambora. Desculpa, meu amor, tava só querendo brincar pra dar uma... Passa o bando nessa sala, tá, lava o banheiro, lava as coisas lá dentro da cozinha e leva o cachorro pra passear. A gente não tem cachorro. E você não conta, não? Não se mete, Cris, tá? Ah, eu só falei isso pra ver se o Américo tava ligado na missão. Tchau. Espera! Olha o carro, menina! Meu Deus do céu. Nem me beijou. Eu tô sentindo a falta de alguém. Com certeza é da minha musa, minha Dinda Doralice. Uau! Vocês ficam falando de filme de terror? Olha o espírito maligno aparecendo aí. Mas que maravilha! Ai, menina, vou te dizer que notícia maravilhosa! Ó, ser boa pra ela é ruim pra gente, hein? Isso tá que nem o Cris, não tá me chorando bem. Olha, vou te dizer, hein? Essa notícia é melhor que banho de gato com leite condensado. Ai, que delícia! Codinho da cama, eu não entendi. Ai, meu amor, você é muito inocente pra entender essas coisas. Depois você tá muito gordinho pra ficar usando leite condensado. Doralice, ele não é inocente, não. É que ele é virgem ainda, né? Ih, virgem. Não me exponha não, hein, Américo. Ah, eu, hein? Oi, pai. Américo, eu tive um pesadelo horroroso. Sonhou com o Cris pelado? Não, eu sonhei que você tava morando debaixo da puta. Pai, em um milhão não tem nenhuma chance disso acontecer. Olha, então sua sorte mudou, viu? Porque agora você tá cheio de chance disso acontecer, Américo. A Nina recebeu uma proposta de compra dessa casa. Uma proposta irrecusável. É sério, é? Mas vem cá, se você tiver dentro da casa, o preço baixa bastante, né? Olha aqui, Américo, eu tô falando sério, tá? Américo, se a Doralice vender a casa, você vem morar com o papai. A sua mãe tá me amando muito. Rodolfo, tô indo no mercado comprar picanha, pô, tô cansada de patinho. Tá bom, Neide, tá bom. Tá vendo? A sua mãe me ama muito. Ah, a mamãe sempre foi muito generosa, né, pai? Desde a época que ela fugiu com o farmacêutico pra poder tomar injeção todo dia. Se é que o senhor me entende, né? Hoje em dia a mamãe só fica dando atenção pro verdureiro, pro açougueiro... Você para com isso, Américo. Vou te enganar na tua cara. Toma. Ô, Doralice, por favor, me fala uma coisa. A gente vai ter que sair daqui, é? Olha, a não ser que a nova proprietária queira entubar casa com o Américo dentro. Mas a gente vai pra onde, Doralice? Você tem milhares de opções nessa cidade. Parques, bancos de praça, portas de igreja, pontes, viadutos... Tem minhocão, gente! Bom, eu vou me encontrar com a futura proprietária. Olha só, Américo, se eu fosse você, eu ficava no bairro, sabe? Por que você não fica ali naquela marquise da padaria tão boa, toda de porcelanato, luz neon, cheirinho de pão? Pensa pelo lado bom, não vai precisar mais lavar roupa, nem cozinhar, nem lavar prato. Ser um homem livre, Américo! Eu queria que a minha mãe comprasse uma casa sabe aonde? Nos jardins. É, tá arriscado ela comprar no jardim, Ângela, tá? Brincadeira, como é que pode as coisas mudarem de uma hora pra outra assim? Pelo amor de Deus. Eu não sei não. Gente, a gente vai pra onde? Me fala, pra onde que a gente vai? Pois é, sobrinho, puxa vida. Olha, lá na pensão, tá que nem no presídio, tá super lotada. Cara, eu não consigo entender, sabe o quê? Como é que alguém faz uma oferta mirabolante por uma casa no bexiga? Deve ser um milionário excêntrico. É, excêntrico é um nome bom pra maluco. E se ela vai pra uma casa menor? Se ela vai pra uma casa menor? É. Eu vou morar com ela e vou dividir o quarto com a minha dindinha. Aqui, ô, 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 ô dundunzinho. Presta atenção. Tu vai ter que dividir o espiguetes da tua tia Doralissa, por quê? Ela passa a noite todinha só testando o colchão com eles, tá? Américo, você me fez pensar em coisas que eu não quero nunca mais ver na minha vida. Como é que faz pra desver, Américo? Nós sabemos o que a sua tia fez no verão passado. É, no verão, no inverno, no outono, na primavera. Gente, vocês não se deram conta, a gente vai perder essa casa, a gente vai ter que morar na rua. Pra onde que a gente vai? Vocês vão me ajudar ou vão ficar me olhando? Américo, eu não tô muito preocupado com isso não, irmão. Sabe por quê? Porque eu não quero ficar aqui. Meu negócio é Hollywood, tá? Eu acho que o Brasil, ele é muito pequeno pro meu enorme talento. Enorme sim. Agora, talento, eu acho difícil, hein? Você tá com inveja, Américo? Tá com inveja? Aí. Tá com força nem pra martelar o bicho, aí. Quer as marteladas rapidinho, eu deixo pra dar no meu dia de folga. Bom. Telefone, tio. Telefone aí, ó. Eu, hein. Oi. Astolfo, tem presunto aí, meu? Rapaz, aqui tá que nem a cueca do senhor, que o senhor tá sempre com um mortinho dentro dela. Américo, eu ainda sou seu pai. Nem todo dia é dia de glória, né, pai? Rodolfo, cadê você? Vem terminar de fazer minha unha. Eu, 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 eu tenho que ir. Olha, desde que eu mudei pra cá, eu e a sua mãe, tamo vivendo muito juntinho. Ela me ama. Ela me ama. Tá bom. Tchau. Pai, você não disse que tinha presunto? Mas tem aqui, ó. Tá no omelete. Realmente, tem que usar uma lupa pra achar o presunto aqui. Tem que ser um detetive. Alguém me chamou? Aqui, Américo! Já tinha ainda, seu tapado. Eu sou detetive particular, meu irmão. Tá dando pra detetive, sofá de camurça? Que me respeita, Américo? Eu sou um detetive especializado em adultério. Porque de chifre tu entende, né? Bom dia, família! Nossa, eu tive uma noite espetacular ontem. Nosso dia também tava espetacular até você chegar, Dora. Eu fui numa festa de uma amiga minha e do nada, um cara gato, 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 começou a me comer. Ô, que coisa! Gente, me comer com os olhos! Mente imunda! Eu, hein? O que tem de café da manhã? Omelete! Omelete? Gente, pelo amor de Deus, só tem ovo nessa casa. Ovo frito, ovo cozido, ovo mexido. O que que é isso? Acordou de ovo virado, Luciana? Acordei. Tá difícil ficar de bom humor sem tomar banho. Quando a Tia Dorinha toma banho lá em cima, a gente fica sem água aqui, gente. Isso daí é um problema pro Super Reginaldo resolver, tá? É que Lady Dorinha gosta de tomar um banho de princesa, né? Ai, chama de princesa de novo. Chama, Regis. Princesa. Eu que fiquei de princesa no banheiro, tá? Descobri que o trono tava sem água. Ai, tem um trono, Luciana. Biloca, eu não esqueço a cabeça de você ficar um diazinho assim sem tomar um banho. Não tô nem aí. Ah, se você não quer a sua biloquinha cheirosa, tem quem queira. Quem? Os pacientes. Ou você acha que eu vou trocar a sonda com o CC na cara dos outros? Ah, engraçado. Porque aqui o Américo vive servindo o almoço com o maior budum e ninguém reclama. Aliás, amor, traz uma roupinha pra mim extra, tá? Pode ser aquele vestido vermelho que eu adoro. Aquele vestido que você só usa em ocasiões especiais, Luciana? Isso. Sabe o que eu uso em ocasiões especiais? O quê? Nada. Opa, até engasguei. Até enjoei. Amor, o vestido já tá passado? Tá passado igual tua tia. Esse vestido é uma evidência. Como assim evidência, Cris? Ah, 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 ah. O que é isso? Esse vestidinho é uma evidência, sim. De quê? Que o Américo não trabalha bem. Olha só isso. Mal passado, com cheiro de amaciante vagabundo e curto demais com certeza e se encolheu numa máquina de lavar. Não, ele é desse tamanho mesmo, tá, Cris? Que isso, novinha? Olha só, dá certinho. Essa senhora, hein, Lulu? Cuidado pros doentes do hospital não terminar de infartar, hein? Ninguém chamou a conversa aqui, não, tá bom? Nem pra conversa, nem pro café, que eu tô laricado, né, tiozão? Ô, Luciano, vem cá, mas pra que esse vestido vermelho? Amor, vai uma autoridade hoje no hospital, eu não quero ficar esculachada, né? Ah, pelo amor de Deus, me dá esse vestido aqui, Cris. Ui. Me dá esse... Aí. Ih, cuidado pra não esculachar tua cabeça, hein, irmão. Bora, vambora, criança, vambora, porque eu tô atrasada. Vambora. Ai, de muita coisa, pelo amor de Deus, Américo, pelo amor de Deus, arruma essa casa, tá? Tá, depois de você passar a roupa, você arruma o quintal. Tá bom, tá bom. Ai, não posso te beijar, Biloquinho, porque eu não escovei os dentes. Ah, mas o teu bafinho tá que nem alfazema. Ah, é, Biloquinho? Tchau, beijo. Pera, tchau, gente! Ai, tá maluco? Eu não sabia que tem esse cara, chateado. Ô, Cris, você não achou que o vestido da Luciana tá muito curto, não? Curto é minha aposentadoria. Oxi, o que é isso? O que é isso aqui, esse machismo estrutural aqui? Vocês parem com isso tudo? Para de julgar sua mulher, rapaz? O corpo dela são as regras dela? O que eu tô julgando não é isso. O que eu tô julgando é o desinteresse da Luciana em mim. Ah, isso eu também julgo o tempo todo. Todo mundo. Todo mundo julga isso, é normal. Não se desiste. Não, não, não. Não, não, não. Não para. Que é, invejosos. Eu vou dar uma saída que eu não tô com crédito pra ligar pra opinião de vocês. Tá? Fui. Quem deu opinião? Ninguém falou nada. Perguntou alguma coisa? Não. Não falou? Eu acho que ela não sabia o que falar e ela só falou isso pra disfarçar. Estranho. O que foi? Não, mas... O que foi isso? Sentiu uma pontada? Sentiu uma pontada? O que foi? O que foi? Eu senti uma pontada, né? E agente o cheiro. Nossa, Américo, eu acho que são vestígios do presunto. Esse presunto... Américo, eu vou ir devagarinho, porque se ele souber que eu tô indo pro banheiro, ele vai querer ficar na sala. Você não tá me cheirando bem, tio. Nossa, mas não tá cheirando bem mesmo. O rastro do cheiro que o Cris deixou aqui. Nossa senhora. Eu tenho certeza que quando a gente chega no inferno, o cheiro é esse. Olha só, eu não tô merecendo essa obra, muito menos o desinteresse da Luciana, tá? Oh, Américo... Ih, mulher quando tá ficando fria em casa, tá se esquentando em outro lugar, hein? E ó, ele é pedreiro, hein? De marmita enrequentada ele entende. Essa conta do cartão da Luciana tá muito alta, tá vindo muito alta ultimamente. Não, e tem uns pagamentos estranhos aqui, por exemplo... Olha isso aqui. Hã? Coma bem. Coma... Coma bem? Ué, estranho. Não existe nenhum estabelecimento aqui no Bixiga que seja restaurante, lanchonete ou qualquer lugar que coma bem? Eu conheço os restaurantes todos aqui do Bixiga, não tem nenhum com esse nome. Sr. Astolfo, eu acho que coma bem... Sim? É o nome que vem no lugar do motel pra não mostrar que fez falir. Não, não, não valime, Nossa Senhora. Toma banho no hospital. Vestido vermelho, não me beijou pra se despedir. Tá com um sintoma muito grave, tia. Tá com um sintoma que... É boi? Olé! Não fique chateado com seus amigos. Não fique, é brincadeirinha. Vão debochando. A Luciana tá me traindo e vocês me sacaneando, tá bom? O que vai ser de mim agora? Ah, o pessoal costuma chamar de corno. É, não para, não para. Ah, meu minuto. Ô Cris, já que você agora é detetive, então eu vou ser o teu primeiro cliente. Já começou errado, porque eu não gosto desse nome. Detetive é um nome muito batido. Fala um outro nome aí que resolva. Investigador. Investigador, resolvedor. Tá bom? A minha primeira missão vai ser o caso do corno manso. Não gostou. Tem o melhor. O corno do lar. Ah, essa foi a coisa. Cris, você vai me ajudar ou não vai? Eu vou te ajudar. Agora, você não fica com raiva de vida, não, que a gente... Ah, de novo? Nossa, a conta chega. Não, ó... Não deseje mal ao seu vizinho que o seu já venha a caminho. Américo, eu já volto. Eu só tenho que dar uma investigação ali na... Nossa... Do banheiro e... Eu vou cavalgando se não der. Tá doido. Nossa. Tio. É muito triste, sabe o quê? O quê? Depois de anos de casamento... Ah. A gente perceber que a mulher da gente não sente mais desejo. Meu sobrinho, a questão é o seguinte. O mundo é o mundo, a gente é a gente. Você precisa se cuidar, você precisa fazer umas caminhadas. Eu, por exemplo, eu caminho todo dia. É isso. O senhor tá certo. Eu preciso arrumar um jeito de melhorar a minha forma física, tio. O quê? Chega de moleza, Américo. Vai, vai, não. Levanta, levanta essa panturilha aí. Não, a outra, a outra, a outra. Abaixa, agora levanta. E aí, pai, tudo bem? Ah! O que você fez com o meu pai? Não, eu sou seu pai, filha. Eu não sabia que eu era adotada. Calma, meu cheiro, calma. Não precisa chorar. Esse é o nosso pai, o Américo. Ah, verdade. E na boa, se fosse pra ser adotado, bem que podia ser pelo Bruno Gagliasco, que pelo menos é rico e ainda tem um esqueminha de Noronha, né? Vocês dois vão tomar banho que eu já vou botar a comida de vocês, tá? O que foi? Meu Deus do céu! Ih, não tem risco, não. É negócio da mente. Ih, o que é isso? Foi preso pro porte ilegal de feiura? Tá com tornozeleira eletrônica, cara? Isso aqui é pro glúteo. Ih, qual foi, irmão? A mulher também gosta de bunda durinha, tá bom? Vem cá, Amélio, que tá fazendo isso aí pra Luciana te querer de volta? Mas ela já te trocou, não tô entendendo nada. Não. Trocou não, né? Sejamos justos. Ela tá só te revezando. Pra ganhar, a Luciana tem que ser boa pinta. Na verdade, é o marido da pinta. Isso, muito bom mesmo. Vai, pisa. Vai lá, pisa. Pisa na minha cabeça mesmo. Ah, eu vou pisar devagar, porque senão eu furo o pé com chifre. Ai, 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 minha barriguinha. Aliás, aliás, Roma bem é o nome de um motel. Maluco, que bomba. Isso a gente já sabia. Não, bomba é a bufa que o Gordiana Johnny soltou aqui. Pelo amor de Deus. Nossa, fiquei até sem graça, porque eu não esperava que vocês iam sentir o cheiro. É porque às vezes a gente pensa que é um frum, vai um... Aí fica aquele negócio, a textura. A gente veio pela textura. Pior que daqui a pouco eu vou ter que lavar essas cuecas aí. É mesmo. Que bom. Vou aproveitar que você já empesteou o ambiente aí. Vou indo nessa, porque a Doralice me deu um dinheirinho pra eu comprar umas camisas diferentonas. Pra pegar a Doralice, tinha que ser camisa de força. De força ou não, uma coisa eu já sei. Assim que eu chegar com as minhas camisas, eu vou pendurar elas no seu chifre. Ai! Ai! Olha, eu tô começando a gostar desse homem, eu vou chamar ele de Dindo. Já, já! É, Américo, a prova da traição da Luciana é a fatura do cartão. Tio, por favor, não estoura os meus limites não, tá? Mas só a fatura do cartão não vai adiantar não, porque ela pode negar tudo. É verdade. Ela pode negar tudo. É verdade. Ô, meu sobrinho, peraí. Não existe esse negócio de chifre. Isso é uma coisa que puseram na sua cabeça. Tô no pé de uma. Não, 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 olha. A gente precisa de um flagrante. Um flagrante? É. A Doralice tem uma câmera fotográfica muito boa. Tem. Tá escondida no quarto dela. Vai lá, vai lá, vai lá. Demorou? Demorou, eu vou. Ficou todo animado, né, safado? Eu vou, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou, hein? Eu vou. Vai, 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 vai. Mais uma dessas e ele morre na sua vida. Aqui, ó. Deixa eu resolver as coisas, que a chuva deu uma trégua. Eu vou ver minhas roupas aqui. Vambora, hein. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O que foi? Meu Deus do céu, gente. O que é isso? Ué, ué. Se não for a polícia, é testemunho de Jeová. Ué. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Você me desculpa, mas eu acho que o senhor errou de bairro. Por quê? Essa roupa nem combina com o pessoal do Bexiga. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Pericles. Eu sou advogado. Mas eu vou precisar me esconder? Só se você tiver culpa do cartório. Ih, corre, Américo! Corre! Já disse que você é o Américo? É ele mesmo. Trago boas notícias. Peraí, peraí. Ou o senhor é advogado ou traz boa notícia. Duas coisas ao mesmo tempo não dá, né? E, além disso, advogado trabalha por e-mail e telefone. Como é que você descobriu nosso endereço? Isso é golpe? É. Posso sentar? Fica à vontade. É, com licença. Tá bom. Eu represento um escritório do Rio de Janeiro. Peraí, ela não tem internet pra você falar comigo? Acontece que ela não achava o senhor no Rio de Janeiro, aí eu precisei vir presencialmente aqui e me certificar do endereço. Tá bom, tá bom. Desembucha logo. Qual é a boa notícia? Você sabe como é que é? Pobre só fica rico com loteria ou com uma indenização. Ah, tá. O senhor ganhou uma indenização. O Amé ganhou uma... Como assim ganhou? Ele vai ter que pagar uma indenização? Só pra pagar, pagar. Só se você aceitasse o pagamento com pâncreas, né? Porque o meu rinja é investir todo na geladeira. Mas... A indenização está quase 100% garantida. Por que não está 100%? Porque está voltando nos mesmos de formalidade. Confirmei. Isso é a pior coisa que um advogado pode pedir. Confirmei. Você pode ser acusado de advogadofobia, hein? Ih, perdão. Dei mole. Nem... Olha, não passou pela minha cabeça. Me perdoe. Por favor, por favor. Posso? Por favor, por favor. Sinta-se em casa, sinta-se em casa. Então, seu Américo, essa indenização... Ela... 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 Ela diz respeito a umas horas extras que uma empresa de Bangu não lhe pagou. Mas Américo fez hora extra? Américo? Não, não. Mas olha só. Eu estou lembrando agora. Isso... Faz tanto tempo que eu coloquei na justiça que eu nem... A justiça é muito lenta. É tão lenta que essa herança seria para os meus filhos. Porra! Você ganhou! Você ganhou. Eu estou reclamando o quê? Um montão de dinheiro bom? Eu não estou reclamando. Américo? Américo, você está bem... Américozinho? Américo. 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 Agora que você vai vacilar, Américo. Agora que você vai vencer na vida. É que eu não estou acostumado a receber notícia boa, gente. Ai, você está acostumando. Oi. Ó. Esse aqui é o valor. Meu Deus, dá para botar o teto retrágio. Gente, eu vou poder construir a piscina e a sauna na loja. Mano, não dá para nós meter até um fliperama, Joe. Mas quando que eu vou receber essa bolada? É 48 horas após a assinatura desse documento. Pelo amor de Deus. Assinatura? Será que é assim, Américo? Ah, ah... Eu assento você. Você lembra? Aqui é um tagu de goleiro. Não rasura, não rasura. Nossa, Américo. Onde você aprendeu isso? De Picasso, hein? Gente, olha só. Eu sei que o momento é importante, mas vocês não têm noção do que eu posso fazer com esse dinheiro. Eu vou colocar o teto retrágio e vou fazer uma surpresa para a Luciana. Parabéns, Américo. Parabéns. 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 Obrigado, obrigado. Todo mundo fala que você tem essa cara de pobre. Agora não tem mais. Ele é grande, né? Parece um cavalo, né? É, e manquinho assim, ó. Cavalo-manto assim, ó. Ô, Américão. Oi. Em respeito aos nossos anos de amizade aí, irmão, eu vou instalar esse teto para você. Não, calma, mas se você instalar esse teto, a Doralice não vai conseguir nem secar as calcinhas dela. E olha que as calcinhas dela são pequenininhas, hein? E aí, Joe, quem é que vai instalar? Alguém altamente capacitado para isso. Para, porra. Eu. Ó, bem feito. O Américão vai instalar isso? Bem feito para o meu chefe que me botava para trabalhar só porque eu queria andar no jatinho dele. Calma, calma. Olha só, acho que vai ficar legal aqui o teto retrágio. O que vocês acham? Ô, o teu chefe tinha um jatinho? Claro que tinha, inclusive a mulher dele não era nem um avião, era um jatinho. E teve treta, truta? Treta, treta. Eu sou homem de treta, rapaz. Eu acho que o diálogo, quem tem boca tem que dialogar, entendeu? É. Eu mandei ele para a merda, eu mandei... Ô, Américo, que educado, nossa. Gente, pelo amor de Deus, vamos resolver logo esse problema do teto retrátil, que a gente tem que secar a roupa rapidinho. É, isso mesmo, vou botar os dois pés no chão. No teu caso, os quatro, né, Doralice? O material do teto retrátil vai ser de policarbonato. Policarbonato não é aquele negócio que a gente bota na boca quando a afta. Bicarbonato, Américo, imbecil. O material é de policarbonato, ou seja, policarbonato de poli e de carbono. Resistente, suporta sabe o quê? Até 50 graus Celsius de calor. E peraí que eu... E dura mais de 30 anos. Nossa, tava tudo isso no papel? Dura mais de 30 anos, eu criei agora. Tá esforçado, hein, Mamute? O Mamute eu criei agora. Olha o que que eu trouxe. O motorzinho do teto retrátil, meu consagrado. Vamos ligar, vamos ligar isso aí. Vamos ligar. O bagulho é bom, viu? Policarbonato de melidrite. Liga ali pra mim, por favor, Américo. Faz alguma coisa, cara. Faz alguma coisa, cara. Peraí, peraí. Faz alguma coisa, cara. Vai enfiar, hein? Vai enfiar? Aqui, vai. Aí. Ai, ai, ai! Desliga! É fogo! Desliga! Desliga! Alô, Nana? Ô, Cris, aqui tá dizendo que é 110 volts. E tu esqueceu que Reginaldo trocou todas as tomadas pra 220, Américo? Ai, eu tinha esquecido. Ô, Reginaldo! Reginaldo! Foi na moral, cara. O que que foi? Olha só, cara, eu não acredito que você queimou a porcaria do motorzinho. Você mudou as tomadas todinha pra 220. Queimou o motor e queimou meu filme também, ó. Eu? Aí, na hora. Caramba! Na hora que eu ia arrebentar ele. Na hora que eu ia arrebentar ele. Eu abro? Agora eu não abro? Olha essa porta aí. Salve pelo gongo, meu irmão, que eu ia pra cima disso que eu agora. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Américo. Hã? Eu não tenho uma boa notícia pra você. Ih, sabia. Olha lá. Sabia. Era golpe. Você não vai receber a indenização. Sabia. Deus não dorme, Deus cochila. Ah, mas tinha que cochilar logo agora na minha vez de receber a indenização. Calma aí, calma aí. Então, se não tem indenização, não tem grana. Se não tem grana, quem é que vai pagar o motor que queimou? Eu não tenho dinheiro pra resolver isso, não. Ah, então você pode ir pedindo a Luciana. E a surpresa da Luciana? Como é que eu vou arrumar? Não vai deixar de ser uma surpresa também. O ex-chefe tinha recorrido dizendo que foi insultado. Então, Américo, você foi mandado embora por justa causa. Gente, mas só por causa disso não vai ter indenização? Ô, amigo, quero saber quem é que vai pagar esse motor aqui. Bom, infelizmente, são essas as notícias. Não, não. Me voa aí, me voa aí. Não, não, não. Pera aí. Você vai falar as coisas e vai saindo de cena assim? Não tem nada de bom pra falar? O senhor vai me convidar a almoçar? Tá bom. Qual prato você gosta? Vários. Ah, vários? Vários pratos? É, vários pratos. Qualquer um serve. Qualquer um serve, mas tem que ser bom. Um instantinho só. Aguenta aí. Se tem sorte, Américo não é de convidar as pessoas assim de maneira, não. Américo, o que é que é isso? Américo? Ai! Marinha! O que é isso aqui? Aí, ó, aí, ó. Calma, rapaz. Oi, Luciana. Oi, amor. O hospital tá uma loucura. Vem até pegar um ar. É bom você pegar ar mesmo e respirar bem fundo, tá? Ih, já vi que lá vem bomba. Bomba não, motor. Ah, você pode ser mais claro, Américo? Ah, o Cris trouxe o motor, mas eu acho que deu ruim. Motor de quê, gente? Um motor de uma surpresa que eu ia te fazer, mas aí... Surpreendentemente, eu me surpreendi e deu errado. Pronto. Já estourou meu teto de gasto pra esse mês. Ô, Luciana, pera aí. Mas, né, presta atenção. Nem tudo que fura é ruim, né? Américo, ó. Se vira. Não tem dinheiro. Dá teu jeito. Tá bom. Tá. Tchau, tchau. Meu jeito é que não tem jeito. Caramba! Então você invente outra coisa, dá o teu jeito e tenha uma outra ideia. Me mostra aí o certificado de garantia desse motor. O que é? Certificado de garantia desse motor. Certificado que você diz? Exatamente. É que eu tô com problema de entendimento. Certi... Mas que... Ih... Não me enrola, não. Qual é esse certificado? Oi? Não me enrola. Não acredito. Você tá, porra, desconfiando do teu cunhadão. Eu tô desconfiando do motor. Aí, eu tô achando que esse motor aí não tem certificado não, mano. Tem sim, senhor. Porque aqui em casa a gente não trabalha com porcaria. É, mas tem muita porcaria que trabalha aqui em casa, né? Inclusive tem um pedreiro nessa temporada. É mesmo? É mesmo? E eu vou esfregar o certificado na tua caroça, meu irmão. E olha só, Regis, vamos. Na onde? Lá pro quarto. Pelo menos na banheira tem garantia. Irmão, não. Eu colo na sequência aí. Vou só dar uma força pro americano. Não, não, não. Força tu já deu. Uma de 220 volts. Ah, mas não demora, tá? Porque eu tô cheia de energia pra liberar. Então vai esquentando a água lá, o caldeirão. Américo, pode dar do teu jeito, tá? Quando é que é pra apagar o motor? O mais rápido possível. É, mas sem dinheiro não vai sair rápido, não, mano. Eu vou pagar, porque eu não gosto de ficar devendo pra ninguém, não. Inclusive porque eu preciso dar exemplo pros meus filhos, tá? E tu não dá desde a época que tu nasceu, rapaz? Desde a gestação. É. Ih, ó. Ih, rapaz, é o meu. É o meu também. Que doideira. Que coincidência. Alô, alô, doutor, doutor Péricles. Tudo bom? Fala, grande. Oi, meu amigo. Oi, meu querido amigo. Como é que é? Quer que eu... Quer que pagar mesmo hoje? Alô, alô, doutor Péricles, fala um pouco mais alto que a ligação tá muito ruim. Como é que é? O senhor vai trocar de plano? Também vou ter que trocar de plano, meu plano de saúde. Alô, 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 doutor? Ih, caiu. 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 Caiu os dois juntos. Que doideira. Caramba. Tá dando pena. Gente, olha só. Américuzinho, pelo amor de Deus, você não pode ter um troço não. Não, não, não. Você não tem plano de saúde, irmão. Não, só minha pressão que baixou um pouco. Gente, olha só. Eu falei que o doutor Péricles agora, ele falou que entrou com um recurso. E eu vou receber a indenização. Graças a Deus, Améric, porque o que eu recebi aqui, a pressão assim já tá caindo agora e eu acho que eu vou desmaiar. Ih, minha nossa senhora. Ô, 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 Reginaldo, faz o seguinte. Reginaldo, liga pro veterinário, contrata um guindaste pra levantar o Crisco, eu vou lá no quarto resolver um problema com a Doralice. Não, pode deixar. Criscozinho? Oi? Eu não vou deixar acontecer nada com você, meu irmão. Olha pra mim, você confia em mim? Eu confio em você. Eu não vou deixar você morrer virgem. Porra, obrigado, cara, muito carinho da tua parte por aí do pub.